Vai autorizar o início da partida, agora sim, tá valendo no mundão da Ruda Correu pra bola, Jackson na perna direita, ficou na barreira GOOOOOOOL É do Santa Cruz O experiente, o capitão Jackson Em cobrança de falta, de perna direita, colocou a bola dentro da rede Contou com o toque na barreira, e essa o goleiro Thiago aceitou Pra de repente buscar o resultado E pode ser agora, com Everland vem o chute GOOOOOOOL É do CSA Não deu nem tempo da torcida do Santa Cruz comemorar O CSA chega ao empate A bola sobrou pelo lado direito, o chute Foi cruzado e não deu pro goleiro Tucci Paulo César, pintou cruzamento, bola, batida GOOOOOOOL É do Santa Cruz Aí o Paulo César, dedicando, dedicando o gol Ele recebeu pelo lado direito Foi pra dentro da área, soltou um míssil Um foguete com efeito, não deu pro goleiro Thiago E o Santa Cruz tá de novo na frente, no placar Veja de novo, por todos os ângulos Brasão Armou o chute Perna direita na frente E pênalti Tá marcado o pênalti para o Santa Cruz A falta em cima do capitão Jackson dentro da área Faz a figa, a torcida do CSA Foi pra bola, Brasão GOOOOOOOL Do Santa Cruz O artilheiro Brasão Soltou o foguete agora, olha aí, ó Homenagem a sua filha Filha Thiago É a Brasinha Três para o Santa Cruz Um para o CSA em cobrança de pênalti Tentou cruzamento Levantamento feito GOOOOOOOL De Leandro para o Santa Cruz Mais uma vez na bola parada O levantamento veio pelo lado direito do Paulo César No meio da zaga do CSA A gente vê de novo Subiu mais que todo mundo Leandro cutucou de cabeça E essa não deu pro Thiago Deu bobeira a zaga mais uma vez do CSA Elvis Cruzamento GOOOOOOOL Gilberto Te amo vocês Meus irmãos Aí o Gilberto Mandando também o seu recado Amo a todo mundo, Gilberto Foi pra área Fez de cabeça Antes de ver o replay Eu vou dizer que foi falta Em cima do Thiago Rafael Oliveira Cortou a zaga do CSA Bola sobra com o Brasil Do jeito que ele gosta Puxou na esquerda Soltou a bomba GOLAÇO GOOOOOOOL É do Santa Cruz Ele é demais Tá demais o brasão Cortou o zagueiro Puxou na esquerda Soltou o foguete No fundo do marmante Do goleiro Thiago Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto